Fala galera, Lutier Paulo Fernandes aqui. Gente, hoje eu estou aqui com esse violão sensacional da Yamaha, o CPX900. Olha esse violão aqui no detalhe. Olha esse headstock, galera. Olha que incrível. Ele passou aqui para uma regulagem completa. Então foi feito aqui a retífica nos trastes, limpeza e hidratação da escala, reaperto das tarraxas. Confere aqui da altura das cordas, tanto no nut como no rastilho. Olha isso, a limpeza geral do instrumento. E foi feita uma mudança aqui de ação. Ele estava com corda 012. A gente passou para a corda 011, certo? Um cordoamento fantástico também, diga-se de passagem, né? Da ClearTone. Quem já utilizou sabe realmente da qualidade que tem, né? E a gente instalou aqui nele. E eu vou demonstrar para vocês como ficou o som dele, beleza? Gente, antes de mais nada, espero que vocês curtam o vídeo. Se gostarem, deixe o joinha, beleza? Isso fortalece demais a gente aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Para receber a notificação aí de novos vídeos. E deixar aí nos comentários o que vocês acharam do som desse violão incrível. É isso aí, valeu. Fiquem com Deus e bora para o teste aí. Fiquem com Deus e bora para o teste aí. Fiquem com Deus e bora para o teste aí. Fiquem com Deus e bora para o teste aí. Fiquem com Deus e bora para o teste aí. Fiquem com Deus e bora para o teste aí. Fiquem com Deus e bora para o teste aí. Fiquem com Deus e bora para o teste aí.